simplesmente do Neida chegou uma atualização nova para a Beta Tester dentro do World Soccer Champions. E isso aqui, essa imagem eu recebi ontem à noite, às 10h30, eu atualizei o jogo. E no mesmo horário, ontem, o Pedro, criador e principal desenvolvedor do jogo, postou isso aqui no Discord oficial do World Soccer Champions. Ele falou, versão 8.3.1, não é uma versão 8.4, é como se fosse uma extensão da última atualização, levando em consideração que teve, de fato, uma só atualização, mas essa uma só atualização vai acelerar muito a nossa experiência aqui no World Soccer Champions. Eu vou mostrar para vocês. Basicamente, o que ele está falando aqui é um autosave do melhor time possível. Agora, você vai poder selecionar o melhor time possível com apenas um botão. Isso é muito legal. E também ele disse que houve uma correção de bugs. O que foi o bug principal que muita gente estava comentando? Quando a gente ia lá na... Deixa eu mostrar para vocês melhor. Um bug que muita gente estava comentando era esse aqui. Quando a gente ia aqui trocar uniformes, você apertava, mudava tudo, e quando apertava voltar, muita gente estava falando que estava crashando. Então, acredito que esse tenha sido o principal foco dessa atualização. Você que é beta, por favor, comenta aí se atualizou para você isso, se você estava com esse problema, se isso foi corrigido. Lembrando, atualização apenas para beta, por enquanto. Não sei a data que vai ser liberada para todo mundo. Aqui no Insta oficial deles, eles também liberaram fotos mostrando. É esse botãozinho aqui, que quando você clica, ele seleciona o melhor time possível. Agora, vamos ver na prática? Seguinte, eu vou pegar esse aqui, é o melhor time possível do City, e eu vou escalar os piores jogadores possíveis em umas posições aleatórias aqui. Vou, inclusive, colocar um MO de atacante, um lateral direito de ponta, se bem que esse cara aqui fica bem. Caramba, ele fica bem em toda a posição? Caraca! Um goleiro no meio, sei lá, misturar tudo, tá, molecada? Deixar tudo errado. Observem que aqui está com um over bem baixo, que o City consegue ter um over bem melhor. Se eu apertar nesse botãozinho, olha o que vai acontecer com esses status. Apertei, atualizou para o melhor elenco possível. Eu acredito que aqui, eu não tenho certeza, até porque acabou de lançar, eu não experimentei, mas acredito, por exemplo, se tiver alguém lesionado, ele não vai poder ser escalado, cartão vermelho, a mesma coisa. Então, isso aqui vai acelerar muito a nossa gameplay, principalmente quando a gente quer fazer experimentos. Por quê, mano? Lembra que toda hora você tinha que entrar aqui, aí você tinha que observar, putz, o goleiro melhor está no banco, o lateral esquerdo está expulso, o outro está lesionado, aí você ia lá e substituía, né? E tinha que fazer isso um por um. Isso, e às vezes, acontecia muito comigo de ir na gameplay, eu simplesmente não ver, pô, eu tenho um zagueiro 85 aqui que podia ficar aqui, vamos supor, tá, uma suposição. E eu não vi, e muita gente, pô, você deixou o cara no reserva. É porque é muita coisa para lidar, é muito time, às vezes a gente esquece. Agora, basta você clicar aqui e pronto, o melhor elenco possível vai ser formado. E vamos observar uma coisa? 4, 5, 1. Se eu mudar a formação, será que ele vai manter o 4, 5, 1? Será que ele vai escolher a melhor formação? Ou é dentro do que eu escolhi, ó? 3, 2, 4, 1. Vamos ver se ele muda? É, ele vai escolher a melhor formação dentro da... O melhor escalação, perdão, dentro da formação que você escolheu. Isso é muito bom, mano. Porque antes, vou te falar a real, isso aqui vai tornar até melhor a sua experiência de experimentar outras formações. Porque, você se identifica com isso? Comenta aí se você se identifica com isso. Às vezes, eu não trocava a formação, porque senão eu ia ter que mudar tudo, tudo. Eu falava, não, agora você vai poder variar com mais facilidade a sua formação. Muito legal isso aqui. E agora eu vou conseguir, e acho que vocês também, vão poder experimentar as outras formações dentro de um só campeonato. Mano, eu tinha mania de sempre usar a mesma formação o campeonato inteiro. Por quê? Eu queria gravar o vídeo o mais rápido possível, para dar um vídeo de 20, 30 minutos para vocês assistirem. Porque senão fica um vídeo muito enrolado. E agora, com isso, ficou bem mais simples de escalar, velho. Nossa, nota 10. E o pior, eu nunca vi ninguém pedir isso, tá? E é uma atualização 10 barra 10, que melhorou e muito a experiência e a velocidade. Principalmente em experimentos que você pode fazer no World Soccer Champions. Cara, quero que vocês comentem a nota que você dá para essa atualização, e peço uma ajuda para vocês. Eu acabei de postar um vídeo de um experimento, por falar em experimento, vendo se o Haaland consegue bater o recorde do Messi de 91 gols em um ano. E como eu estou postando esses dois vídeos muito grudados, provavelmente esse vídeo vai ser afetado. Se você puder, vai lá, assiste agora no card final, ou no primeiro comentário fixado, o vídeo, ver para descobrir a temporada completa, se o Haaland consegue bater a meta do Messi. Fechou? É isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu. Falou. Falou.